Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou fazer uma limpeza aqui fora. Eu acho que a centrífuga nossa chega hoje. Eles mandaram uma mensagem avisando. Aí eu vou falar pra vocês aqui, né, se chegar tudo certinho. Vou mostrar pra vocês. Aí eu vou falar pra vocês de onde eu comprei ela, né. Pra vocês, caso alguém interessar em comprar. Mostrar a marca, tudo. Vou testar ela, né, se chegar hoje, né, gente. Eu não sei, eles mandaram uma mensagem que provavelmente hoje chegue. Então, né, tamo aqui na esperança. Eu vou até lavar a roupa hoje, que eu tô com um cesto enorme de roupa pra lavar. E se não chegar, eu vou ter que torcer tudo na mão, né, mas tá bom, né. Aí aqui tá o Amoro. Ali tá os filhotes. Vou levar tudo lá pra galinheira. Cama dos cachorros, vou colocar no sol. Vou dar uma limpeza aqui, porque o John Porcão fez caquinha aqui, ó, no meu tanquinho. Vumitou aqui os cachorros já. Vumitou a ração, né, que ele comeu a ração. Ai, os cachorros já vieram ali fazer a limpeza, só faltou limpar o rastro. E daí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do meu dia aqui. Aí aqui tá o Joaquim. Onde você tava? Ajudando meu colar. Ah, tá ajudando seu avô? Sim. Então, daí eu vou fazer uma limpeza aqui. Vou mostrando pra vocês, né. E se chegar a centrífuga hoje, eu vou tá mostrando. Eu acho que hoje não tem nenhuma orquídea diferente aberta. Eu tô com várias que tão com botão, né, que já vai abrir. Eu espero que abrem todas, né, na mesma semana, né, pra mim tá filmando tudo pra vocês. São orquídeas aqui que são diferentes. Algumas são que eu achei no mato já há muito tempo que eu tenho aqui. E eu tenho aqui vídeo. Eu tenho vídeo de todas as minhas orquídeas aqui que já deram flor. Só que, às vezes, é vídeo que tá muito lá pra trás. Às vezes, vocês não viram ainda. Então, eu gosto de todo ano tá atualizando elas pra vocês, né. Aí, aqui tá meu hibisco. Olha aqui pra vocês verem que lindo. Esse hibisco. Ele é lindo, né. Lindo, lindo. Olhem só. Que perfeito. Tem o outro aqui. Esse daqui é um meio cozinha queimado, ó. Que lindo. E é isso, né, pessoal. Devo tá filmando tudinho pra vocês, né. Vão acompanhando aí, né, aqui no nosso canal. Gente, aqui é a mercearia do meu pai. Aqui, ó. O Samuel tá ajudando ele a limpar aqui. Joaquim pegando chiclete. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem umas coisinhas aqui. É bem amassado, Joaquim. Gente, eu tenho que chegar essas coisas aqui, ó. Tá limpando aí, Samuel? Aqui, ó. A gente vai pegar um sif aqui. Meu pai vende aqui pra mim fazer limpeza lá em casa. Vende um sabão, um pó. Joaquim! Vende os sabores! Vende as coisinhas aqui. Vem de amaciante. Não é só o novo alacete. Tá aí. Aqui pra vocês verem. Aqui vem desinfetante. O Samuel tá ajudando na limpeza. O Joaquim vai ajudar também? Tem que passar um fã. Que? Tem que passar um fã aqui, ó. O Samuel tá limpando. Ai, meu Deus. Aqui as coisinhas que meu pai comprou pra repor. Aqui a mercearia dele. Aqui a gente... O pessoal do bairro compra umas coisinhas. Olha, tem o mesmo shampoo lá? Tem? É. Então, gente. Daí lá na merceariazinha do meu pai lá eu compro. Eu pego as coisas lá dele e marca pra mim. Eu pago no final do mês pra ele lá. Eu peguei um sif hoje. Pra mim fazer a limpeza aqui, né? É. Limpar a casa. Também pra limpar o fogão. Meu fogão tá limpo, mas eu gosto de deixar o fogão brilhoso. Ai, eu passo. Graças a Deus. Minha louça ontem como teve lanchonete. Ninguém jantou. Ai, a gente comeu pizza. Ai, não sujou louça. Agora, olha aqui, gente. As coelhas foram uma bagunça. O Joaquim já levou o amoro lá. Agora eu vou levar os filhotes. E as fêmeas. Gente, eu tô aqui embaixo. No terreno aqui embaixo. Eu tô... Nós tacamos fogo aqui. Pra poder ajudar pra limpar aqui. O Joaquim tá ali com milho. Ai, a gente tacou fogo aqui. Aí eu fiz um risco aqui, ó. Pra vocês verem. Pro fogo não passar pra lá, né? Senão vai lá pro capizeirão. Nossa Senhora, põe pra apagar. Aí eu fiz um risco, ó. Pra vocês verem, ó. Fiz uma rua. Fica inchada, ó. Eu fiz a rua tudo, ó. Ali também eu taquei. Fogo, fiz a rua também. Aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Aí fica mais fácil agora pra gente limpar aqui. Depois que tá com fogo. Aí ficou aqui. Que não pegou fogo. Mas ainda bem que a maior parte pegou. Fiz o risco certinho. Onde tá o Batman lá. Fiz em tudo. Só pra ficar no meio só. Pegar fogo só no meio. Mas ó. Pra vocês verem. Nossa. Fica ótimo. E é bom que a terra já fica estercada com a cinza já do fogo. Pra gente plantar. Agora, se Deus quiser. Ó, eu taquei até aqui na frente. Gente, vai começar a limpar. Gente, a centrífuga não chegou ainda. Por isso que eu nem mostrei ainda, né? Se chegar até eu terminar esse vídeo hoje, eu filmo. Tomara que venha hoje. Eu lavo, tô com a roupa ali no tanque ali pra me torcer agora. Pendurar. Aqui, ó. Eu taquei aqui também. Aí, é. E ó, o fogo ele pega só onde tava seco. Aqui no meio ele não pegou onde tá verde. Ó, pra vocês verem. Ele não pegou, ó. Ele pegou só onde é seco. Aonde tá verde ele não pega. Aqui pra vocês verem. Ó. Isso é bom, né? Não, imagina pegar nas minhas plantas. Eu tô vermelha? Tá, já que não tá ali. Lavando, pegando a minha. Para o colher. Para os coelhos. Ó, gente, ó. As pessoas dizem que isso daqui é uma coisa bobinha. Vamos pro cabelo. Pum. Ai, Samuel tá de bota. O Joaquim também tá de bota. E eu também, né? Porque tá mexendo aqui. Aí, agora o fogo acabou. Ainda tem fumacinha ali. Ó. Aí, agora. Hoje eu não vou mexer aqui mais. Porque, nossa senhora, o inchado tá aqui. Tô cansada. Lavei roupa ainda. Depois vim fazer a estradinha ali pro fogo. Não passar lá pro mato. Dá trabalho. Gente, agora eu tô aqui na minha mãe tomando um chazinho. Fiz um chá mate aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui a tarde eu gosto de tomar chá. Daí com biscoito. E a centrífuga não chegou, gente. Infelizmente. Mas ainda não chegou. Vamos ver. Você chega até amanhã, né? Mas é... Fazer o quê? Eu torci a roupa na mão mesmo. Agora eu vou ficar manchada. Um quatro. Mamãe. Eu tô aqui com os meninos. Aqui tá o Joaquim. Tirei um quatro, ó. Tá aqui o Samuel. Minha mãe tá ali. Minha mãe não quer aparecer. Ai, gente, esqueci de falar. Esqueci de falar. Olha o chazinho chamado. Tô escondido, né? Oi, gente. A minha avó, só a minha mãe mostra. Aqui, ó. Dá um toque que eu já pareço. Terminado de tomar o meu chazinho. Pessoal, bom dia. Hoje já é outro dia aqui, né? Minha centrífuga não chegou. Pendurei as roupas. Terminei de pendurar hoje cedinho as roupas. Que molhada mesmo, né? Só torci na mão. Então, podem ver que tá pingando aqui, ó. Ainda, ó. Da blusa das crianças. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui, ó. Ó. Viu? Ainda tá meio caindo água, né? Mas, né? Vamos ver se hoje vai chegar, né, gente? Mas agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou começar outro vídeo com vocês, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, de ontem. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus...